Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Para fazer essa missão aqui, você precisa estar sem ninguém contigo Você tem que estar sem nenhum NPC te ajudando Não apenas isso, você também tem que estar sem nenhum patch contigo E você vai aqui em direção ao deserto de Duma E outra coisa também, você tem que estar com ou 4 ou menos patch no seu rancho lá Se você não estiver assim, vai acontecer alguma coisa que vai te atrapalhar a realizar essa missão Então, estamos aqui na entrada do deserto de Duma E vou seguir para cá Logo aqui eu vou encontrar... Ei chorão! Você não é verdadeiro Shagin? Ah! Ele me machucou! Ah! Ele tipo, não pode fazer nada! Tudo bem! Você sabe o que eu vou fazer agora? Agora... Eu vou matar o Kima Hã? Você vai matar o Kima? É isso aí mesmo! Eu vou... Tampar ele na porrada e despedaçar ele! Haha! Nós estaremos procurando você por aí todo despedaçado! Eu com certeza vou botar meu pé na minha boca dessa vez! O que que... O... 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 Sei lá! Aí você fala com ele... Ei! O que você quer de mim? Eu estou indo! Eu não tenho tempo para conversar com você! Meu... Minha mira está no Kima! Eu... Não posso vencer ele sozinho! Na verdade você parece forte o suficiente para vencer ele! Por favor, faça o meu favor e vença o Kima para mim! Eu quero mostrar a eles que eu sou... Bom em ser monstro! Ok! Vamos lá! Esse caminho! A terra treme quando o Kima se mexe! Então... É... Eu tenho um rolêzão e... Na verdade você tem que ir por aqui! Porque... Tem que dar o ouvido... Pro... Ridículo aqui! Os temores estão vindo dessa direção! Qual a direção? Qual a direção? Tá! Eu achei que... Por lá seria o caminho mais rápido para chegar na parada! Mas... Tem muitos... É... Aquela chuva de... De terra... Tampando os caminhos por ali! E... Bem... Toda vez que esse Kima se mexe... Meio que... É... Acontece... Acontece esses tremores aí! Então... Sempre que você... Dá um passo e treme... É porque você está no caminho certo! O que é aquilo? Cria asa periquita! Treme treme! Mata bata! Mata bata! E... Mata bata! Mata bata! Mata bata! O testemunho está vindo nessa direção, vou tentar subir aqui agora, o testemunho é errado, se está tremendo está certo, é para cá? Não tremeu está errado. Vou pegar esse itemzinho... Vou tentar ir para cima, tremeu está certo. Ah, eu acho que é aqui mesmo, cheguei no bom lugar onde é que tem que estar. Ah, ele é um dragão? Gostei desse bicho, ele é muito bonitinho. Não sei como são os botes dele, mas é melhor me preparar. Ah, merda. Tá bom. Cavucou. Deixa eu bater em você, querido. Ah, merda. Tá bom. Ah, morreu já ele. Também é fraquinho demais. Pô, esse tempo aí que eu fiquei dividindo um XP com ele, subiu vários levels. O quê? O quê? Me acertou? O quê que você me acertou? Sem noção. Mais um ataque. Amigo, pare de bater, isso vai fazer mal. Tô usando o especial seguido assim, pelo amor de Deus. Ele vai fazer um negócio do... Não, ele tá fazendo um negócio dos... Das abóboras escudedoras. Ah, saí com a boca. Ah, desgraçado. Caramba, eu acertei um golpe nesse maluco. Caramba. Caramba. A gente pratou nem tudo pra ele morrer... ondesenta? Tá sacanagem. ulated in Меня. Mano, não pare de usar magia, aí fica em lutar o tempo todo. Olha só isso! Ele tem que fazer uma reabilitação de magia, cara! Ae, desgraçado! Seu servidor leve dele. Consegui Flex Seed e Spinny Seed. Eu acho que são as duas sementes mais raras. Ah, muito obrigado! Eu não conseguiria fazer sem você. Eu vou tentar ser um lutador igual você. Eu não vou apenas tentar ser um herói. Eu vou me tornar um herói. Ok, e eu tenho mais um favor pra te pedir. Eu posso ter aquilo que o Kima largou no chão? Eu acho que eu vou olhar pra ele e vai me dar coragem. Ah, ele é seu! Sério? Obrigado! Bem, agora eu acho que a gente tem que nos separar agora. Na próxima vez que eles chegarem em mim, eu vou lutar de volta. É tudo porque você me mostrou o que coragem de verdade é. E é isso aí, mais uma missão finalizada. The Wimpy Fungling. Agora, como sempre, vou estar aqui pra minha casita. Onde eu vou subir as escadas e falar com o meu cacto sobre a história de hoje. A fofoca do dia. Tempestade de areia. É isso aí, cara. Estou muito bem representado. Em pouquíssimas palavras, mais belas palavras. E é isso. Até o próximo episódio, onde eu vou estar fazendo mais uma missão. Porque eu estou fazendo uma missão por episódio. Então, até o próximo episódio. É nóis!